O pelotão de choque apreendeu durante revista, nesta tarde, diversos tabletes de maconha e dinheiro na rodoviária de Cascavel. O adolescente relatou que saiu de Foz do Iguaçu e levaria a droga para Londrina. Dentro da mala foram encontrados mais de 14 quilos de maconha e R$ 185. O rapaz de 16 anos foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Larissa Mahler para o Tarabá News.